Bom, aqui no canal a gente sempre divulga os projetos de performance que a gente solta geralmente sempre para carro novo, mas na verdade todo carro que a gente solta na rua tem uma história e essa aqui é a história de um deles, história de um carro que está cinco anos com a gente, quatro anos de preparação, foi um carro que a gente modificou o carro por completo e agora o dono resolveu, infelizmente ou felizmente, desmontar o carro porque ele está interessado nos modelos mais novos, certo? Aqui a gente está falando de um Jetta 2012 com motor EA888 de segunda geração, 2.0 TSI, um tanque de guerra, nesse carro a gente modificou o carro por completo, teve jump de turbina para suspensão, sistemas auxiliares, parte eletrônica também, injeção de água metanol e o carro agora ele entrou para a gente fazer o desmonte e ele está com 127 mil quilômetros, entrou funcionando e vai sair funcionando. Então primeiro nesse vídeo a gente vai mostrar o que a gente fez nesse carro durante esses quatro anos, quais foram os resultados, o que a gente encontrou de novidades e as dificuldades que a gente também encontrou nesse projeto e como que esse carro está agora, para também esclarecer muito dos mitos que tem em relação à preparação, a gente está falando aqui de um carro de cinco anos com mais de 100 mil quilômetros, reprogramado, forte, certo? Então vamos ver como é que esse carro fica com esse motor depois de todo esse período. Vem com a gente! E a 888 de segunda geração, famoso TSI de 200 cavalos, dizem que a Alemanha na época da segunda guerra dominou o front lá na África com o motor do Fusca, eram quatro cilindros, esse aqui seria o equivalente de hoje, certo? Motor turbo, injeção direta, blá blá blá, vocês já conhecem. E esse motor desde que a gente resolva os problemas frequentes, que são em vários setores dele, ele realmente é um tanque de guerra. E esse motor passou por alguns deles, mas não todos, a gente não viu todos os problemas que a gente está acostumado a ver diariamente nesse motor aqui na manutenção, esse carro não teve todos, mas vamos falar um pouquinho deles e depois vamos falar dos upgrades, certo? Primeiro começando com o básico desse motor, que é um calcanhar de Aquiles, que são o sistema de ignição, as bobinas, essas cinzas, elas sempre são problemas mesmo no carro original, elas têm uma durabilidade muito pequena e geralmente quando a gente remapeia esse carro, a gente precisa de uma força, de um KV maior para iniciar a faísca lá no cilindro, essas bobinas não aguentam, certo? Então esse carro, ele foi substituído as bobinas, a gente na verdade trabalhou com bobinas super especiais, não são as bobinas do R8, ok? A gente trabalhou com coisa melhor aqui, bastante único, mas vamos falar isso daqui a pouco. Depois o que a gente percebe aqui nesse carro, o clássico vazamento na tampa de válvulas, um pouquinho aqui vem da própria vedação da tampa de óleo, um pouco também que a gente fez nesse carro o vazamento dessa junta aqui da tampa da corrente. Aqui também é muito comum vazar nesse motor o magneto que eles chamam, né? Que é esse variador aqui, sensor de posição do comando de admissão. Muito comum ele vazar, hoje a gente tem uma versão atualizada dele, fechada, selada e se a gente passar aqui o dedo, esse carro ainda tá com o magneto antigo e tá limpo. A gente não trocou esse componente nesse motor que é um problema frequente. Depois aqui ainda a gente tem o diafragma da PCV, coisa bem comum, esse carro foi trocado. Aqui a gente tem a bomba de alta original ainda, certo? Alimentando muito mais combustível, segurando muito mais pressão. Tá funcionando original, certo? 127 mil quilômetros. Aqui o coletor de admissão desse carro original, certo? Muito comum quebrar os flaps. A gente fez uma Tiguan essa semana, que a gente trocou esse cara. Esse cara ainda tá original, mesmo trabalhando com pressão maior. Depois o clássico lá embaixo, a bomba d'água normal de qualquer motor 4 cilindros turbo aí, a Audi Volkswagen, todas quebram, esse cara foi substituído. Depois a gente tem a correia de acessórios. Ela já tá no momento da segunda troca, a gente já percebe um desgaste aqui nela. Ela foi substituída e todo o restante que a gente tem aqui, a gente não tem o vazamento pela bomba de vácuo. Enfim, todo o restante desse motor, a parte de arrefecimento auxiliar aqui também, essas mangueiras são muito comuns de quebrar, são originais. Então aqui a gente tem o exemplo de um carro com alta quilometragem, que andou forte, andou com bastante torque, mas foi bem cuidado. E ainda não apresentou todos os problemas que a gente comumente vê de um motor, desse motor, segunda geração, com frequência aqui, certo? Então vamos falar agora dos upgrades, que esse motor trabalhou durante mais de 100 mil quilômetros aí. E vamos falar de cada um deles que compõe esse projeto lá. Vamos lá do outro lado agora para falar deles. Então vamos lá. Então eu separei várias peças de upgrades que a gente fez nesse carro. Vamos falar no início aqui das peças do motor, mas vamos passar por todo o carro na verdade, porque todo o carro teve modificação. E vamos falar desses sistemas, vamos olhar também como é que elas estão depois de tudo isso, para que a gente consegue analisar visualmente, certo? Vamos começar pelo sistema de ignição, que já é um problema comum do EA888, de segunda geração, todo mundo sabe. A bobina vai para o espaço mesmo original. Essa bobina aqui é a cinza, certo? É a 06H905-115 alguma coisa. Geralmente o que a gente recomenda, mesmo para carro original, é que você tiver com essas bobinas aqui, você substitui aquela 06E blá blá blá, 905-115 alguma coisa. São as bobinas vermelhas, a tal da bobina do R8. Na verdade a bobina que está lá no V6, no V8, em vários carros da marca, tá? Inclusive no R8, mas está no V6 também, tá? Nesse carro seria natural a gente ter passado para a bobina vermelha. Mas aqui a gente está falando de um cliente bem exigente, e ele partiu para um outro degrau que pouca gente conhece, que é as bobinas da Okada, certo? A bobina da Okada, ela faz um upgrade no módulo que comanda, o driver da bobina, o MOSFET. Isso vai fazer com que a bobina produza quase que o dobro de kilowatts. Essa aqui trabalha quando nova, em volta de 30 mil. E esse cara aqui vai para quase 60 mil volts, certo? De tensão lá na bobina. Então isso, a ionização e um pouquinho mais de corrente também. Ou seja, a ionização que está acontecendo na vela, ela é muito mais intensa. Na teoria, essa bobina daria um pouquinho mais de potência, porque você tem uma queima mais eficiente dentro do cilindro. Você consegue queimar a mistura de uma forma mais eficiente, com um pouco mais de calor, certo? Não significa que a câmera está mais quente, ok? Apenas a centelha que está iniciando lá a combustão dentro do cilindro. A gente poderia testar isso com um osciloscópio, mas como a gente está falando aqui de mais do que o dobro de uma bobina normal, eu tenho medo até de queimar o osciloscópio com essa bobina. Ela é controversa, mas ela funciona, tá? Pelo menos para dar ignição e dar uma boa faísca. Ela é muito boa. Então, no sistema de ignição desse carro, esse carro rodou com as bobinas da Okada, 127 mil quilômetros. Ainda funciona, certo? Mas ele vai desmontar, vai voltar com original, porque essa menina aqui é umas 5 vezes mais caro do que uma bobina original. Velas originais, tá? Não lembro agora se a gente partiu por uma vela um pouquinho mais fria. Acredito que não. Preciso dar uma olhada no carro de cabeça, não lembro. Mas o que a gente fez regularmente aí, durante essas várias manutenções que esse carro vinha, era regular o eletrodo da vela. Vela de irídio, tá? O eletrodo ele dura bastante, mas a gente sempre regula essa vela com 0,7 milímetros no espaçamento original. A gente tem uma boa bobina, cria uma boa faísta, consegue vencer a resistência lá dentro e as velas estão ok, certo? Sem problemas aí também. Sistema de ignição. Vamos para o próximo agora. Vamos falar dela. A estrela do projeto. Aqui a gente não inventou muita coisa, tem um detalhe a mais, mas a gente está falando de uma K04. turbina original, é uma Borg Varner K04, a gente pode perceber pelo formato do coletor, isso aqui não foi uma K03 modificada, a gente comprou com a gente mesmo, turbina original e aqui uma versão adaptada da Unitronic, tá? A gente percebe aqui pela flange do MAP, né? Esse carro na verdade vem, essa turbina vem toda com um kit de mangueiras que permite a gente instalar a K04 do S3 no motor de segunda geração, certo? Totalmente plug and play. A turbina, ela tem aqui os vazamentinhos normais que a gente tem aqui a PCV sempre com vapor de óleo escorrendo um pouquinho, então nessa área normal a gente ter óleo, mas a turbina está seca. Aqui também no rotor, se a gente dar uma olhada, não tem nenhum vazamento de óleo, a turbina rodou forte, certo? Basicamente com a wastegate lacrada, já falo dela. E a gente tem ali a folga axial humanamente medida, né? Está ok, a gente não tem nenhum sinal do rotor que o motor tem encostado na carcaça, a turbina está íntegra. A turbina não vai, ela não passa por um desgaste muito grande desde que você respeite duas coisas, lubrificação e temperatura, certo? Vamos falar também de lubrificação desse motor aqui. Então ela basicamente está íntegra, mas nessa K04, nós aqui fomos um pouquinho além e a gente instalou um segredo, vou mostrar no vídeo que é um upgrade da válvula wastegate natural, original, certo? A gente troca a wastegate desse carro com uma mola um pouco mais forte e ela segura mais pressão ali em médias rotações, certo? E na verdade a gente, quando a gente faz o upgrade desse carro, a gente tem que fazer o inverso. A gente tem que mandar a turbina abrir, né? A gente trabalha com limite de torque sempre e ali a gente pede nessas áreas de rotação agora para o carro encontrar o seu limite de torque e aí o próprio módulo manda o comando para a wastegate abrir, porque essa wastegate vai fazer com que essa turbina construa muito mais pressão no rotor original, certo? E está aí, 127 mil quilômetros, a turbina está íntegra, certo? Turbina original, Audi S3, um upgrade bem comum de estágio 3. O normal desse carro aqui, quando a gente faz esse upgrade, é para o carro passar dos 300 cavalos lá por volta dos 330. Com esse upgrade da wastegate, essa turbina trabalhou com um pouco mais de pressão em alta e daqui a pouco a gente fala disso. Vamos para o próximo upgrade, parte de turbinas, voltamos para a K03 no carro, vai voltar para o original com o mapa também, sem segredos aqui. Bom, está aí, esse aqui é o intercooler, tá? Enorme, esse carro tem um dos maiores intercoolers aí para o motor 2.0 que a gente conhece. A gente recomenda a troca do intercooler no caso de troca de turbina, ela não é obrigatória se a gente está com a turbina original. Mas esse carro aqui, ele ganhou um intercooler também da Unitronic, certo? Construção barra e fim, tá? Não é a construção de tubo, construção por barra. bem mais eficiente em termos de fluxo, na minha opinião. E isso aqui é um intercooler que consegue refrigerar até 600 cavalos, tá? O intercooler, ele não dá mais potência para o carro, mas ele dá repetibilidade. Conforme você vem pisando e o carro vem sempre pressurizando, ele vai começando a saturar de calor, o intercooler vem saturando. E se a gente tem um intercooler bastante eficiente, a gente não tem problemas em termos de IATs, ou temperaturas de admissão. Intercooler é uma peça que fica ali na frente do carro, por isso que ela está suja assim, mas aqui basta a gente lavar. E vale falar uma coisa aqui, né? Esses upgrades, na verdade o intercooler não degrada, pelo menos esse daqui, certo? Então a gente pode revender essas peças depois que a gente está desmontando um carro de performance e ainda assim recuperar parte, mais de 50%, no caso, por exemplo, desse intercooler, do investimento, se você tiver paciência. Esse aqui é um intercooler que serve praticamente todos os carros com a PQ35, né? Ou seja, Jetta, Passat, A3, Tiguan, basicamente plug and play, e vem também com as mangueiras. Então esse carro rodou bastante frio, certo? Sempre com as temperaturas de AT bem baixas, então a gente não teve problema aqui. Além disso, esse carro também teve um outro upgrade no sistema de refrigeração de temperaturas de admissão que a gente vai falar. Vamos falar dela agora então. Bom, uma outra coisa que faz o controle de temperatura de admissão é o sistema de WMI, ou Water Metanol Injection, ou Injeção de Água Metanol, ou qualquer coisa que você ponha lá no tanque do WMI. No caso aqui, essa aqui é só a controladora, pega o sinal de pressão aqui pelo MAP, você controla o ponto de entrada e o ponto máximo, ele vai fazer uma curva e vai injetar água metanol conforme a pressão de coletor, certo? Junto a isso você tem uma bela bomba, uma bomba e um tanque, e na ponta você tem um injetor. tudo isso serve para diminuir a temperatura de admissão, certo? A temperatura do ar que está sendo pressurizado pela turbina. O objetivo disso é aumentar a densidade dele, aumentar o número de moléculas que você tem presentes ali no mesmo volume, certo? E com isso o carro produz mais potência. Juntando o WMI e o Intercooler, a gente viu o carro com carga cheia, plena turbina ali, injetando o ar, pressurizando, a gente viu temperaturas aí na estrada por volta de 29 graus Celsius, eram os menores valores que a gente viu, isso em muitos casos era até menor que a temperatura ambiente. Então a gente combinando o Intercooler com uma injeção de água metanol, a gente chegou aí a essas temperaturas. Então o carro rodava como se ele estivesse na Sibéria. Lubrificação, o sangue do motor, o que faz tudo funcionar sem uma peça brigar com a outra, certo? A gente está falando aqui de alta pressão, alta temperatura, volatilidade, proteção, limpeza, enfim. O lubrificante ele tem várias funções lá dentro do motor, certo? E esse carro rodou a grande maioria do tempo, com na verdade 100% do tempo que ele rodou com a gente aqui, com uma base lubrificante de grupo 5, 100% Wester e dentro do grupo 5 a maioria das trocas que a gente teve foi com o Motul 300V. E aqui a gente pega em outro mito do mercado que é a durabilidade desta base. Isso aqui é um óleo de competição, certo? Um óleo para ser utilizado em situações extremas. A gente está falando de um carro turbinado, ou seja, com uma temperatura, a turbina, se você deixar, ela pode ficar laranja e a gente tem um óleo entrando lá dentro, lubrificando tudo isso, certo? Então quando ele entra dentro da turbina, ele tem que ser resistente à temperatura e manter o filme estável mesmo nessa situação, que é uma das mais extremas encontradas aí dentro do motor. Aqui ele utilizou o Motul 300V em trocas consecutivas, certo? Sem prejuízo algum para a turbina ou para o motor. Sim, é um óleo topo de linha em termos de performance, do que ele entrega de eficiência nas suas funções, certo? Mas ele pode ser utilizado sim em carro de rua, tá? Apesar de ele não trabalhar, ele não tem a proposta de estar sendo homologado lá pelas normas, no caso desse carro VW 502, ele excede na prática todas essas normas aí, os requisitos mínimos de redução a desgaste, formação de carbono em pistão, de redução de borra, enfim, ele excede todas as normas, todos os requisitos mínimos para a norma VW 502, que é o standard aí para esse motor, certo? Vamos para o próximo. Partindo agora para a suspensão, tá? Na suspensão desse carro a gente instalou um kit Bilstein B14, dianteiro e traseiro, estou só com a dianteira aqui e é um kit coil over, tá? Esse kit ele é sensacional, muda completamente o comportamento do Jetta, o Jetta especificamente com a suspensão original na versão 2UB, que é a versão que a gente chama de estrada em mau estado, a versão que esse Jetta é vendido no Brasil, com a suspensão muito mais alta, quando a gente vai subindo a potência dele, essa suspensão começa a aparecer como um grande problema de estabilidade desse carro, o Jetta ele é muito alto e é normal você estar lá na estrada em alta velocidade, ele é muito instável. Isso aqui é um dos melhores upgrades que a gente tem para esse caso, tá? Kit Bilstein, calibrado para o carro, é um coil over, a gente tem ajuste de altura, certo? A mola trabalha aqui e aí a gente trabalha nessas roscas, que controla a altura da base da mola e consequentemente a altura do carro e também a gente tem um controle de rigidez, certo? Balde e ribalde, que no B14 ele é feito por um parafuso Allen embaixo, que controla as válvulas que estão aqui dentro desse tubo e o principal é o diâmetro do pistão, certo? Desses Bilsteins aqui, ele é enorme, certo? Então a gente tem alta durabilidade. Esse é um kit caro, certo? A gente está falando aqui, na época se não me engano foi aprovado uns 15 mil reais, mas ele tem bastante durabilidade, tá? O carro não tem nenhum barulho de suspensão e o principal aqui, todo mundo acha, Puxa, vou botar um coil over, o carro vai ficar duro. Não, ele não fica duro, ele fica firme e extremamente estável, ele fica extremamente controlado. Você abaixa a altura dele, muito diferente de você trocar só a mola, o pessoal geralmente põe eiba entre outras fabricantes aí e aí você começa a ter fim de curso de amortecedor, o carro dá aquelas batidinhas secas, bem normal, lógico que a mola é muito mais barata, um décimo do valor de um kit desse, mas quando você investe nisso daqui, todo mundo que botou, assim, muda o carro da água para o vinho, tá? Quem tem chance de investir nisso daqui, vai em frente, que o carro fica firme, não fica desconfortável e fica muito mais seguro, certo? Você pode socar potência aqui, que não tem problema. E se você partir para um B16 ou um Club Sport, você consegue mudar toda a configuração do carro em termos de comportamento dinâmico e deixar ele mais afiado para arrancada ou deixar ele mais afiado para dia a dia ou mais calibrado para uso em estrada ou até em Interlagos, por exemplo. Esses kits dão essa flexibilidade, certo? Durabilidade, dura bastante, é um investimento caro, mas vale a pena, certo? Isso aqui transforma o Jetta. Junto a isso, também na parte de freios, esse carro estava com kit original e a gente, com diâmetro original, disco original, e a gente só trocou a pastilha para uma versão, nesse caso, a última que ele está rodando aqui com a IBC Head, que é uma pastilha adequada para cenários de alta temperatura, quando você começa a exigir do freio em altas velocidades constantes, com frenagens constantes, certo? Você vai aquecendo o sistema e essa pastilha foi configurada para esse cenário. Então, o carro tem uma durabilidade de frenagem e uma redução na possibilidade de você empenar os discos. A pastilha consegue distribuir essa temperatura, jogar para fora a temperatura sem grandes problemas, certo? Então, no conjunto dinâmico, a gente tinha aí na parte de coxinhos do motor, um carro de tração dianteira, bastante torque, a gente tinha algumas versões de performance, na suspensão a gente só tinha o coil over, ajuste de altura, bound e rebound, e nos freios a gente tinha as IBCs no sistema original ainda. E o carro freia muito bem, bastante estabilidade e não bate também quando você aumenta o torque do motor, certo? Bom, então aqui a gente já terminou, demos uma limpada no carro e no cofre do motor, desinstalamos todas as peças, ficaram algumas modificações que a gente ainda fez aqui no carro, por exemplo, a instalação dos kits dos xenões, mas o carro está pronto para entregar e ele está original. E aí, simplesmente para informação desse vídeo que a gente está fazendo, a gente fez uma medição de compressão de todos os cilindros, só para ver como é que está a saúde da parte interna do motor, do que a gente consegue analisar sem desmontar, certo? E aí, a gente analisou que todos os cilindros estão por volta de 12 bar de taxa de compressão interna, com uma variação máxima de 1 bar entre a maior medição e a menor. Ou seja, é um motor de 130 mil km, que está praticamente dentro das especificações originais da Volkswagen, e a gente não tem nenhum problema aqui. Então, durante todo esse período, esse carro rodou com 350 cavalos feridos na roda e 53 kg a força de torque, sem problemas relacionados à durabilidade de todas essas peças. A gente sabe que o motor aguenta mais, os internos desse motor aguentam por volta de 400 cavalos e aqui a gente ainda está para ver os problemas comuns do EA888 de segunda geração, que você deu uma olhada nesse vídeo também. O segredo, na verdade, aqui é a gente está preocupado no setup inteiro, não só com números, certo? A gente está preocupado com lubrificação, estamos preocupados com temperatura e fazer uma coisa que seja confiável e tenha uma longa duração. O carro chegou na hora, o dono decidiu agora desmontar ele e vender. A gente vai ter que dizer um tchau para ele. Infelizmente, essa aqui era uma figurinha carimbada, a gente estava sempre recebendo esse carro aqui para troca de óleo, fazer as manutenções comuns, alinhamento, balanceamento, troca de pastilhas de freio, né? E chegou a hora da gente se despedir dele. É uma pena, mas aqui está a prova. A gente não está querendo tirar uma conclusão geral, certo? Mas esse carro é uma prova viva de que, se a gente fizer a parte de preparação certa, no setup correto, com uma boa plataforma e bons componentes, e fazendo o acompanhamento desse cara num longo prazo, com as peças certas, as especificações certas, a gente consegue ter um carro confiável, forte e bacana de dirigir, certo? Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu sou o Guilherme e essa é a Vanguard. A gente ainda vai, a gente recebeu o carro num estado de uso normal, dia a dia. Mas esse vazamento, a gente vai dar uma lavada no carro ainda, a gente está no processo de desmontagem. Mas olha que interessante esse produto aqui, o Parts Cleaner da Motul, certo? Veja a mágica que ele faz num vazamento que está seco. Um produto que limpa muito rapidamente, vê que daqui a pouco ele já está secando. Na verdade eu passei com bastante excesso aqui. Mas veja como que o produto age. Vai ser bem fácil lavar todo esse motor. A gente vai dar um trato aqui, pro carro ficar com um bom aspecto aí, voltar a sua originalidade. Parts Clean da Motul.